Salve a todos capas do Senhor, gente, eu queria estar deixando hoje um versículo aqui que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz assim Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Glória a Deus, né? Então, aqui eu queria estar dando um testemunho hoje. O que eu vou fazer aqui, gente, não é bom fazer, tá? Porque a gente não pode estar contando o que a gente faz. Mas eu vou contar isso hoje, eu vou perder a minha bênção, né, gente? Mas eu vou contar para que você também venha a estar fazendo essa, na prática, não falando, tá, gente? Só praticando, fazendo na prática isso que eu vou falar hoje. Porque a gente não pode estar contando, gente, tá? Isso é um erro muito grande. Mas eu vou contar aqui, tá? O sentido de Deus te desse testemunho de contar. Tinha um homem aí, um senhor, tá? Todo mundo falava muito mal dele. Todo mundo falava muito mal dele, que ele não queria nada com a vida, que ele não queria ser crente, que era isso, que era aquilo, que ele não parava. Igreja, aí todo mundo falava mal dele, tá? E eu sou muito observadora. Então, o que eu fiz? Eu convidei ele para a minha igreja, né, gente? Convidei ele lá, bora lá para a nossa igreja, assim, assim. E ele foi, e ele foi primeiro culto, ele foi gostando, foi ficando lá com a gente. Eu comecei a reparar ele. Quando o povo estava falando mal dele, que ele era isso, ele era aquilo, que ele não queria se ajeitar, eu comecei a observar. E eu senti de Deus, gente, porque a gente que vive em oração, a gente que vive lendo a Bíblia, consagrando Deus, ele fala no nosso íntimo, no nosso coração. E eu senti que o problema dele era a falta de um sapato. E eu peguei, dei o dinheiro para ele. Falei, olha, vai comprar sapato para ti, tá? E ele ficou muito feliz. Ele foi embora, gente. Quando ele aparece no culto, gente, igual um pastor, ele apareceu no culto igual um pastor. Ele já tinha roupa, só que ele só ia para a igreja de short, assim, só ia com as roupas assim, né? Então, ele apareceu de repente igual um pastor. Ele já tinha roupa, só o que faltava para ele era um sapato justamente que Deus tinha colocado no meu coração, gente, para dar para ele um sapatinho. E ele começou a ir para a igreja, ele começou a se congregar, começou a se fortalecer. E a gente se alegra, né, gente? Porque a gente somos um... Temos que ser aqui um instrumento na mão de Deus para fortalecer as armas, né? Quando muitos estavam criticando ele, tacando pedra nele, Deus me ajudou para que eu viesse a entender qual era o problema dele. Não é que ele queria estar faltando culto, não é que ele queria estar sendo um rebelde ou sendo isso ou aquilo, não. O problema dele era que ele não tinha sapato. Era só isso. E, às vezes, a pessoa fica com vergonha de falar, tá, gente? Então, é perigoso isso. As pessoas, às vezes, hoje em dia, querem estar criticando alguém, falta culto ou aconteceu alguma coisa. Às vezes, a pessoa procurar saber orar, Deus para Deus revelar para ela qual é o problema, ela quer ficar tacando pedra na pessoa. Não faça isso. Às vezes, a pessoa está sem um sapato, às vezes, a pessoa está sem uma roupa. Alguma coisa está faltando para aquela pessoa e ela não vai falar porque ela tem vergonha. E para onde para a glória do Senhor Raimundo é uma bênção hoje em dia, ele evangeliza, né? Aí, o que aconteceu? Um dia eu fui para o churrasco. Estava lá no churrasco. Aí, quem chegou lá? O Raimundo. Quando esse Raimundo me viu, tá, gente? Porque eu saí lá dessa igreja e eu fui para uma outra. Essa que eu estou agora lá. Nessa outra que eu estou agora. Então, ele ficou lá nessa outra igreja. Aí, então, faz muitos anos isso já. Quando eu estou nessa igreja agora, tem bastante anos já. Aí, ele me viu lá na igreja. Ele me viu lá no churrasco, né? Aí, ele gosta muito de mim. Irmão Fernanda, irmão Fernanda. Aí, ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele gosta muito de mim. Aí, ele falou assim, irmão Fernanda, tu mudou a minha vida, irmão Fernanda. Aí, eu, calma, Raimundo. Eu vi que ele estava muito emocionado porque a mãe dele tinha morrido, tá? Aí, ele estava muito emocionado. Ele chorava, chorava. Irmão Fernanda, tu mudou a minha vida, irmão Fernanda. Aí, eu peguei, calma, Raimundo. Ele falou, tu te lembra o que tu fez por mim? Tu te lembra o que tu fez por mim? Tu ganhou a minha mãezinha pra Jesus. A mãe dele é bem idosa, gente. Bem idosa mesmo. Muito idosa ela era. Quase 100 anos. E, pronto, a glória do Senhor. A gente ganhou ela pra Jesus ali. Ela confessou Jesus. Eu falo, ganhamos, gente, porque foi o Espírito Santo de Deus. Porque é ele que convence, tá, gente? E, sempre, ele tá ali. E, a gente somos só um instrumento pra ganhar almas para o reino. E, ali, ela confessou Jesus. E, ela confessou Jesus. E, logo após, partiu pra glória. Tá, gente? Não passou muito tempo, não. Eu levei ela pra igreja uns três meses só que eu fiquei levando ela pra igreja. Porque foi assim. Ela era muito idosa. Ela já tinha quase 100 anos. Então, eu fiquei com medo de levar ela pra igreja e ela ficar sentada, né, gente? Por muito tempo. Como era uma hora e meia de culto. Aí, eu ia buscar ela, assim, quando faltasse uma hora de culto. Pra ela ficar só uma hora sentada. Porque o cristão tem que se congregar, tá? Tem que estar ali se congregando. Aí, só como eu vi que ela era muito idosa, eu fiquei com aquele medo, né? Eu falei, aí, de repente, se acontece alguma coisa com ela, a família vai botar a culpa em mim. Aí, eu perguntei pra família dela, tudinho. Perguntei se ela queria ir. Ela começou a ficar agoniada. Ela, eu quero, irmã, eu quero. Eu quero muito ir pra igreja. Eu quero muito ir pra igreja. Ela ficar naquela coisa de querer ir pra igreja. Tá bom, tu vai. Mas, pra não te prejudicar, tua coluna, tudinho. Porque ela fazia gente, ela quase 100 anos. Mas, só vocês vendo como ela era. Ela era uma pessoa, assim, que... Consciente. E que andava e fazia suas coisas, tudo. Era incrível isso. Foi incrível. E tá, né? Aí, eu peguei... Aí, uma amiga minha. Ela disponibilizou o carro pra mim. Ela falou, irmã, tá aqui o carro. Falta alguém pra dirigir. Pra honra e pra glória do Senhor, né? Gerar Deus, gente. Porque era longe que ela morava. Da nossa igreja. Aí, é assim que a gente... Que a gente levava ela pros cultos. A gente ia pegar ela porque ela não podia ir de outra forma. Só era de carro. Mas, Deus já tinha providenciado o carro. E ela ia pros cultos. Só, gente, que quando ela ia se batizar nas águas, ela partiu antes. Tá? Não deu tempo dela descer as águas. Então, Deus sabe. Nesse caso, ela foi salva. Mesmo ela não ter descido as águas. Porque ela queria descer as águas. Mas, só que ela morreu antes. Porque toda vez que ela ia, ela tava doente. Ela tava resfriada. Aconteceu alguma coisa. Quando a gente marcou, mas não deu pra ela ir. Aí, foi o que aconteceu. Foi que ela ficou enferma e ela partiu pro Senhor. Não deu tempo dela descer as águas. Mas, o importante, gente, é que Deus sabe que não teve tempo. Não é que ela não queria. Foi que não teve tempo mesmo. E eu creio, pra ela ir pra glória do Senhor. Ela já está na glória, né, gente? Então, ele se lembrou de tudo isso, Raimundo. Ele se lembrou que eu ia lá buscar a mãe dele pra levar pra igreja. E ele começou a chorar. Dizendo, irmã Fernanda, tu ganhou a minha mãe pra Jesus. Tu mudou a minha vida. Te lembra que tu ganhou a minha mãe pra Jesus? A minha mãe ia pro inferno. Mas, ali, tu ganhou ela pra Jesus também. Te lembra que tu comprou aquele sapatinho pra mim? Aí, então, gente, eu comecei a chorar. Porque eu me lembrei que, realmente, né? Aquela alma tinha sido salva. Pra honrar pra glória do Senhor. E me lembrei do sapatinho. Tá, gente? Então, é isso que Deus faz. A gente esquece do que a gente faz. Eu tinha me esquecido. Nem me lembrava. Nem dessa alma que eu tinha ganhado pra Jesus. E nem do sapatinho. Né? Que eu tinha comprado pra ele. Então, Deus, ele fez eu me lembrar aqui. Então, gente, o que você faz pra Deus? Tá tudo diante da memória dele. Ele não é injusto. Ele vai... Tá tudo guardado. Ele vai te dar aqui nessa terra. Ele vai abrir a janela do céu pra ti. Pra te abençoar quando tu ajuda o teu próximo. O tempo que você vai ficar ajudando esses pastores que ficam aí. Esses... 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 Olha aqui na plataforma que ficam pedindo sem pedir, se chorando. Todo tempo. Todo tempo. Aliás, é só mentira, gente. Eles... É porque é um vício que ele já tem mesmo. O tempo que tu vai dar pix, vai estar fazendo isso. Dá pro necessitado mesmo essa pessoa que passa na tua rua, que pede. Essas pessoas que sobrem nos coletivos pra estar pedindo. Ajuda essa pessoa. Porque quando uma pessoa chega a pedir na rua, é porque realmente essa pessoa já está no fundo do poço. Tá, gente? Pode ver uma pessoa que pede. Às vezes não tem... Faça isso. Ajude. Porque Jesus, gente, ele tá aqui disfarçado. Ele tá no morador de rua, ele tá naquela pessoa que não tem o que comer, que não tem o que beber, que não tem o que vestir. Que tá enfermo, que tá lá na prisão. Por isso que naquele grande dia ele vai dizer, olha, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu tava nu, tu me vestisse. Eu tava enfermo, tu fosse me ver. Eu tava lá na prisão, tu ia me visitar. Então, gente, faça isso. Também não critique o irmão que tá fraco na fé, que não tá conseguindo ir pra igreja, que tá... Ajude ele, te ombreia com ele. Chega perto dele, procura que Deus vai te mostrar o que é que tá faltando nele. Às vezes é um sapato, às vezes é uma roupa. Às vezes é algo que tá faltando ali pra ele que Deus vai te reverar se ele não quiser contar. Como Deus fez comigo com... Já ia falar o nome do rapaz aqui, né? Do senhor, mas... Então é isso, gente, tá? Não faça isso. Não diga não pra ninguém. Quando alguém vier te pedir, ajude o necessitado mesmo. Tem pessoas que não ajudam. Ah, sem vergonha. Tem dinheiro pra droga, mas não tem dinheiro pra comprar um leite pro filho. Porque às vezes veio pedir na porta dele, às vezes é um viciado, tá? Veio ali pedir um leitinho pro filho, aí a pessoa não dá. Por quê? Porque o cara era drogado. Aí se lembra que a criancinha tava com fome. Ele não teve culpa de ter um pai drogado, uma mãe drogada. Ajude essa pessoa. Essa aí que você tem que ajudar. Não pastor que fica aqui ostentando. Não esses pastores aí que ficam ostentando carro de luxo, mansões, isso e aquilo. Não é esses aí que tu tem que dar, não, meu irmão. Dá pra essa pessoa aí. Ele é um viciado, é um drogado, mas tem mulher, tem filhinho pequeno que tão com fome. Precisa de um leitezinho, de uma bolacha. Faça isso. Porque Deus, ele não é injusto. Ele tá vendo o que você tá fazendo e ele vai te recompensar. Quanto Deus já me recompensou por conta daquela açãozinha ali, gente. Não é certo tá falando, tá, gente. Eu quero que fique bem claro aqui o que eu tô fazendo aqui. Não é certo. Tá contando. Mas eu tô contando porque eu quero que você comece a praticar essas coisas. É isso que eu quero que Deus coloque no teu coração. Que foi só dois mandamentos que ele deixou pra sua igreja. Amar a Deus e o próximo, como a nós mesmos.